Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar resolver um problema para vocês, que eu acho que essa pergunta vocês já fizeram muitas vezes em projeto. Como é que você faz quando você tem um material que, ora, é comprado para consumo e, ora, é comprado para industrialização? Que tipo de tratamento você pode dar no sistema de forma estándar para poder ter essa variação? Comprar o mesmo material, ora, para consumo, ora, para industrialização e ter de forma automática todo o tratamento da tributação, né? Fazer com que o material possa definir já no pedido de compra, no recebimento, a utilização de material, ora, industrialização, ora, consumo, por exemplo, tá? Então nós vamos falar de uma função que resolve isso. E a função se chama split evaluation, ou avaliação separada. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos dar uma conceituada, ok? Nos objetos necessários que precisam ser criados, né? Para a gente poder utilizar a avaliação separada, split evaluation. Primeiro, nós vamos criar uma categoria de avaliação e essa informação vai no cadastro do material. O material vai ter um material, um código único, porém, três expansões. Uma, três no mínimo, né? No caso de industrialização e consumo, duas, né? Posso ter outras avaliações, outros tipos de avaliação específicos para esse material. Então, no mínimo, essas três aí no nosso exemplo. O primeiro nível é o material pai. É onde eu vou informar a categoria de avaliação, ou seja, a razão pelo qual eu estou ativando o split evaluation para aquele material. E depois eu tenho o tipo de avaliação, e cada tipo de avaliação vai corresponder, né? Nesse exemplo, consumo e indústria. Olha só o exemplo do slide aqui. Ele fala por tipo de suprimento. Suprimento interno, suprimento externo. Por país de origem, Itália, Suíça, Brasil, etc. De acordo com qualidade, tipo A, tipo B, tipo C. E no nosso exemplo, né? Por utilização de material. Então, indústria, consumo, revenda, ativo, por exemplo. Tá legal? Então, nós vamos criar uma categoria de avaliação chamada utilização. Tipos de avaliação, que pode ser indústria, consumo, revenda, ativo, por exemplo. Depois, expandirmos o material para esses tipos de avaliação. Depois, durante a configuração, nós vamos passar um pouquinho mais nesse detalhe aqui. Então, vamos começar indo para o Custo A+, e criando a categoria de avaliação. Então, vamos lá. Vou no Spró. F5. O meu caminho vai ser administração de materiais, avaliação e classificação contábil, avaliação separada. A primeira configuração é aqui, ó. Ativar avaliação separada. Então, vou entrar lá e já vejo que no nosso ambiente, o Split Evaluation, ou avaliação separada, está ativa. Depois, sim, começamos as configurações. Definir parâmetros para avaliação separada. Vou clicar e eu tenho três botões. Tipos globais, categorias globais e definições locais. Vou começar por tipo. O que é o tipo mesmo? Quando a gente vem aqui para o slide, eu vejo o tipo. Ele vai determinar a razão pela qual eu estou ativando o Split. Então, será consumo, indústria, revenda, ativo, por exemplo. Faremos isso. Então, vamos lá. Vou clicar em criar. Então, vou criar consumo. Aqui, pedidos externos, quer dizer, eu posso utilizar isso em pedidos de compra. Ok? Então, pedidos externos permitidos. Pedidos internos, eu posso utilizar em ordens de produção. Também, pedidos internos, as ordens de produção são permitidos. E a referência de classe de contas vai definir quais os tipos de materiais que poderão utilizar esse Split Valuation. Eu vou selecionar a matéria-prima para o nosso exemplo. Ok? Então, aqui eu salvo, mas também clico em criar. É o criar que vai efetivamente gravar essa informação. Está lá. Vou repetir esse processo. Criar novamente. Agora, vou criar o indústria. Criar. Salvar. Vou criar também o revenda. Criar. E o ativo. Criar. Salvo. Tudo foi efetivamente gravado no sistema. Ou seja, criamos quatro tipos de avaliação. Industrialização, consumo, revenda e ativo. Ok? Primeira parte foi executada. Está aqui, ó. Consumo. Aí nós temos, descendo um pouco mais, indústria. A revenda está aqui e o ativo deve estar lá em cima. Está aqui. Ok? Muito bem. Vou voltar. Agora, vou criar a categoria. A categoria está em um nível acima. É o cara que vai agrupar esses tipos de avaliação. Então, vou criar um cara aqui chamado utilização de material. Ok? Vou gravar. Salvei. Agora, vou ter que amarrar, atribuir essa categoria, que está no nível de cima, com aqueles quatro tipos de avaliação que nós criamos na etapa anterior. Ok? Volto uma telinha. Vou clicar nesse botão aqui, tipos de avaliação às categorias. Então, eu vou selecionar os quatro que nós criamos lá. O ativo e vou ativar. Fica azul. Consumo. Ativar. Depois, eu desço um pouco mais. Indústria. Ativo. Falta revenda. Está aqui. Ativar. Ok? Temos aqui os quatro tipos de avaliação. E salvo. Ok? O que falta fazer? Então, vamos voltar até o início. Vamos clicar aqui. Definições locais. Vou escolher o centro para o qual eu vou utilizar esse split valuation. Aqui no nosso ambiente é o CB00. Está aqui. Ok? Vou selecionar, posicionando simplesmente o cursor sobre o centro que eu quero e vou categorias às unidades organizacionais. Ou seja, eu vou atribuir aquele U ao centro. Desço aqui, tem vários já ativos. Vou selecionar o U, posicionando sobre o cursor e ativo. Ok? Então, ou seja, eu disse que o centro CB00 poderá utilizar a categoria de avaliação U, utilização, que possui quatro tipos de avaliação. Indústria, consumo, revenda e ativo. Legal? Feita a configuração, vamos para os dados mestres. Eu vou, antes de mais nada, criar um material. MM01. Vou criar uma matéria-prima do tipo M, né? Cacetor industrial M, R, O, H. Vou dar um Enter. E vou criar, então, para esse material apenas essas visões aqui. Dados básicos, compras, contabilidade 1 e 2. Vou gravar na preliminar. Centro CB00. Na hora que eu dou Enter, ele navega para dentro do cadastro. Vou colocar aqui, teste e splint valuation. Unidade de medida, vai ser o N. Grupo de mercadoria, vou colocar aqui, 001. Navego para compras, grupo de compradores, 00. E aí, eu caio aqui no cadastro de material visão contabilidade. Olha só. Na visão contabilidade, eu vou voltar um pouquinho aqui para o nosso slide. Eu tenho, antes de mais nada, quando eu trabalho com avaliação separada, um material PAI, que é um material que vai agregar os diferentes valores de cada tipo de avaliação. E é nele que eu vou informar a categoria. E a categoria fica neste campo aqui. Vou abrir aqui o Match Code. Selecionar o que eu queria agora. O, utilização do material. Aí, eu vou colocar a classe de avaliação. Vou escolher aqui a 3000. Vou dar um Enter só para ver a mensagem que ele vai dar. Olha só. Para avaliação separada, somente é possível controle de preço V. Isso é verdade para o material PAI. Ok? Para o material que irá controlar os diferentes tipos de avaliação. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a média de todos os tipos de avaliação. Então, vamos lá. Vou colocar V para ele. Ok? Para esse cara, tanto faz eu colocar aqui alguma utilização de material. Seja utilização, revenda, indústria, consumo. Tanto faz, porque ele não será utilizado nos pedidos. Os pedidos serão utilizados aqueles que possuírem o tipo de avaliação. Que serão expandidos no próximo etapo aqui da nossa demonstração. Então, eu vou gravar sem nada mesmo. Salvo o meu material. O material criado é o 1798. Ok? Vamos esperar ele gravar. E já vamos para a segunda, para a próxima etapa, que é a expansão desse material para o primeiro tipo de avaliação. Vamos lá. O material foi criado. Então, eu vou expandi-lo agora. Cópia dele mesmo. Eu só vou selecionar, pessoal, visões de contabilidade agora. São as únicas que eu vou variar, né? Então, CB00. Agora, veja o campinho que abriu aqui. Tipo de avaliação. A hora que eu abro aqui o meu netcode, eu vejo quem? Os quatro tipos de avaliação disponíveis para aquela categoria de avaliação U que nós criamos. Então, o primeiro que eu vou criar vai ser o consumo. Ok? Enter. E eu caio para dentro da visão de contabilidade 1 e 2 novamente. Ou seja, estou criando novas visões de contabilidade para o material agora no nível do tipo de avaliação. Então, para o consumo, eu posso usar, por exemplo, até uma classe de avaliação diferente, tipo 3001. E o controle de preço pode ser V, pode ser S. E agora, quando eu estou criando a expansão do material no nível do tipo de avaliação, tanto faz. Posso usar V como posso usar S. Eu vou manter V para esse cara e ele vai custar 100, por exemplo. E como eu estou criando para o tipo de avaliação consumo, a utilização do material vai ser consumo. Origem de material nacional. Vou gravar o material e logo na sequência eu vou expandir de novo, só que agora para o tipo de avaliação indústria. Vamos lá. De novo. Expandindo mais uma vez. Selecionando somente as visões contáveis. E agora aqui o tipo de avaliação selecionado vai ser, tipo de avaliação será indústria. Olha só, um X que aparece no consumo quer dizer o quê? O X quer dizer, o material já está expandido para o tipo consumo. Agora eu vou expandir para indústria. E ele cria uma nova visão de contabilidade, ali só, no tipo de avaliação indústria. A classe de avaliação pode ser independente. O controle de preço pode ser independente. O preço pode ser independente. E a visão contabilidade 2 pode ter utilização de material específica e compatível com o tipo de avaliação que você está expandindo. Continuação do processamento. Material nacional. Sim. Expandido. Vou fazer uma terceira, só para complicar um pouquinho. De novo, somente as visões contábeis. Centro CB00. Agora vai aparecer X para duas, dois tipos de avaliação. Consumo e indústria. Eu vou criar para revenda também. Ok? Então, classe de avaliação. Vou pegar mais uma diferente aqui. Vou manter como S esse cara. E o preço vai ser diferente de novo. Ok? Utilização do material variando para revenda nesse momento. E agora nós temos o mesmo material expandido para três tipos de avaliação diferentes. Ou seja, eu posso comprá-lo para consumo, para inicialização e para revenda. Vamos gravar o material e vamos diretamente criar um pedido para ele. Vamos lá. E é que tinha um N. Vou criar um pedido com três itens, tá? Sendo esses três itens o mesmo material. Só que cada item vai ter um tipo de avaliação diferente. 17, 9, 8. 17, 9, 8. 17, 9, 8. Três vezes o mesmo material. Ok? Então, eu vou comprar 100 peças, 20 peças, 30 peças. Preço. 10, 10, 110. Ok? Código NCM. Vou entrar um qualquer, tá, gente? Só para a gente atender aqui ao campo obrigatório. Bom, até aqui tranquilo. Vamos dar uma verificada no pedido. Ver se tem alguma informação ainda pendente, né? Quando eu verifico, falo, olha, não ocorreram mensagens, eu vou na pasta fornecimento. Aqui eu tenho tipo de avaliação indústria, lembra? Bom, aqui tranquilo. Eu vou descer para o próximo item. Vou colocar aqui agora o tipo de avaliação para ele vai ser consumo. E o item 3 vai ser para revenda. Ok. O que que vai acontecer? Dá uma olhadinha, gente. Estou no item 10, de volta. Ok, item 10. Vou na pasta Brasil. Olha a utilização do material. 1, industrialização. Item 20, utilização 2, consumo. Item 30, utilização 0, revenda. É o mesmo material trazendo para cada situação ou para cada split ou para cada tipo de avaliação uma situação diferente porque foram diferenciadas as visões contábeis desse material. Ok? Eu vou gravar esse pedido. Vou salvar. Ok. E na sequência faremos a entrada física para finalizar. Recebimento físico. Gravando o pedido. Estou salvando. E o pedido criado. Foi esse aqui. 17, 6, 2, 1. Vou voltar nele. 17, 6, 2, 1. E já faremos de cara o recebimento físico. Vamos fazer amigo dele. Ok? Então, vamos lá. Abrindo uma nova sessão. Transação Migo. E vamos receber os três itens desse material para a gente ver como é que ele vai aparecer no meu estoque, né? Depois do recebimento de ter sido feito. Ok. 7, 2, 1. Ok. Ok. E tem ok aqui também. Verificar para ver se tem algo faltante. Ok? Vou dar uma olhadinha aqui, gente. Antes da gente salvar, né? O material. Olha só. Material 17, 9, 8. Split ou tipo de avaliação indústria. Se eu navegar um pouquinho para o outro aqui, ó. Consumo. Aqui. E o outro ainda revenda, tá? Então, com isso, a gente tem um recebimento específico para cada tipo de avaliação. Vou gravar. E na sequência, o último passo vai ser consulta de estoque desse material 17, 9, 8 que está sendo recebido. Vou salvar a transação agora. Salvando o amigo. Vamos ver o resultado. E depois, assim que fizermos salvar a transação, vamos consultar o estoque para finalizar. Vamos ver como é que ele vai aparecer, né? Esses três diferentes tipos de avaliação. Esses três splits. Como é que eles aparecem lá no estoque do material. Ok? Documento de material gerado. Vou na MB52 e vou consultar o 17, 9, 8. E vocês vão ver que bonitinho aqui ele aparece, ó. Três diferentes splits, três diferentes tipos de avaliação. 20 peças cada um lançados aqui no campo lote, né? Então, ele diferencia isso mostrando qual é o tipo de avaliação. Então, inclusive, no estoque você consegue segregar quais ou qual quantidade está lançada para consumo, para indústria ou para revenda. Sob o ponto de vista de tributação, tudo fica mais tranquilo, né? Em relação aqui, porque se eu estou usando, por exemplo, no pedido de utilização 1 de industrialização, o IVA vai ser adequado, né? Colocado o IVA de industrialização. Ao passo que no outro item, por exemplo, quando for 2 consumo, o IVA informado vai ser um IVA de consumo. E assim a gente consegue tratar com apenas um código de material, tá? Todas as formas de utilização de material sem ter que duplicar cadastro. Gente, isso já resolveu vários problemas em projeto, para mim, tá? E eu diria que é uma boa dica para a gente aplicar quando a gente deve se deparar com esse problema. Um material que, ora, é comprado para um tipo de utilização, outro momento é utilizado em outra utilização. E assim, para não duplicar cadastro de material, usamos essa função chamada Split Evaluation, ou avaliação separada. Legal? Espero que essa dica possa ser útil para o seu dia a dia. Um grande abraço. Até mais.